Eu tô com muita saudade de fazer vídeo, pra quem me conhece eu fiz muito vídeo de bastidores da WSL, sempre fiz, fiz por 2, 3 anos. Ainda faço aqui e ali, só que meu cargo mudou na WSL, e eu agora tô muito mais conta da estratégia, do planejamento e tudo mais das mídias sociais, então eu não viajo tanto mais, por isso eu não consigo fazer tantos bastidores. Só que eu tenho muita saudade de fazer vídeo e a minha vida mudou muito. Eu agora sou pai, casado, extremamente realizado profissionalmente no casamento, sou muito feliz com a minha vida que eu tenho aqui na Califórnia, sou muito grato por isso. Então eu acho que eu tenho uma oportunidade muito boa de mostrar tudo que eu posso viver aqui, me dar uma oportunidade também aqui de aproveitar tantas coisas que a Califórnia tem, aproveitar com a minha família, ir em lugares com meu filho, com a minha mulher. Então a ideia agora é ser o máximo criativo pra poder fazer os meus vídeos, que eu gosto de fazer, que eu tô com saudade de fazer. E também continuar nessa pegada de bastidores, mostrar tudo de uma forma diferente. Por exemplo, ir no jogo de basquete, como é que é o vestiário, onde que os atletas se preparam, como é que é a galera lá na hora de comprar, quanto custa e tudo mais. Então eu vou continuar nessa pegada, essa pegada de bastidores, mostrar tudo de um jeito mais real possível, aproveitar essa nova fase que eu tô vivendo na minha vida, uma fase muito boa, que eu me sinto muito bem comigo mesmo. Estou extremamente feliz com o meu trabalho, extremamente feliz com a minha família, extremamente feliz onde eu estou, aqui fisicamente na Califórnia, e espero mostrar o máximo possível nesse momento da minha vida que eu tô vivendo. Eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi nesse momento agora, é gratidão. Quando comecei a ficar muito grato pelo que eu tenho, mais coisas vieram. Eu tenho certeza que ainda estão pra ouvir muito mais coisas. Eu acho que muita gente que tá assistindo consegue entender o que eu tô falando. Às vezes a gente pensa que assim que a gente conseguir isso, a gente fica mais feliz. só que acho que é ao contrário quando você começa a ficar feliz e ter gratidão, pensamentos positivos as coisas acontecem muito mais fácil as coisas vão acontecendo de uma maneira muito natural então eu acho que esse momento da minha vida que eu estou vivendo eu tenho muita saudade de fazer vídeo então vou fazer o máximo de vídeo possível se vocês tem feedback, ideias curiosidades que querem saber daqui da Califórnia, de Los Angeles ou de qualquer lugar manda pra mim queria muito construir uma comunidade nossa que a gente converse um com o outro bora! não só também mostrar o máximo possível daqui da Califórnia mas também fazer o máximo possível de produção aprender sobre câmera, como usar a câmera luz, som tudo isso que eu venho aprendendo sozinho esses anos todos fazendo vlog e quero continuar fazendo fechou? é nóis espero que gostem bora! tchau! tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri